Bem-vindos a mais um vídeo de The Secret of the Monkey Island, o segredo da Ilha dos Macacos, aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric, e agora vamos seguir pra cá. Lembrando que essa é a minha primeira vez jogando esse jogo, tá? Só deixando claro isso. Tá, eu lembro. Eu, obviamente, pesquisei algumas coisas, então eu tenho uma noção de certas coisas que eu tenho que fazer. Mas não tudo. Tá, tem um ratinho aqui, tá trancado. Tá bom, né? Você tem que me tirar daqui. Eu sou uma vítima da sociedade. E do mau hálito também. Eca. Ei, é difícil manter o hálito fresco quando a única coisa que se tem pra comer são ratos. Tá bom, né? Tá, vamos sair daqui. Na versão dublada fica um psst... Ei, aqui. Vem, aqui. Tá, abre essa porta. Hum. Tá, eu acho que não era aqui. Ah, tá, lembrei onde era. A igreja que é depois. Alô? Tem alguém aí? Alô? Coisas horríveis podem acontecer a uma pessoa num beco tão deserto e escuro como este. A esta hora da noite, ninguém estaria por perto para ver. Hum... Também ouvi um barulho? É mesmo? Que interessante. Hum... Você também ouviu o barulho vindo aqui? E coisas horríveis também podem acontecer a pessoas que chegam sorreteramente por trás. Hihihi. Então você está afim de me afrontar, hein? Identifique-se, rapaz. Hum... Compoderoso pirata... Eu vou falar que eu sou... Eu sou Guy Burst Tripwood. Um novo na cidade. Escute, Pepewood. Tripwood. Guy Burst Tripwood. Seja lá qual for o seu nome. Escuta. Eu sou xerife por essas bandas. Xerife Fester Polcatelha. Saiba que este é um péssimo momento para visitar a Ilha do Macaco. Ou melhor, a ilha vai tudo. Péssimo mesmo. Aconselho você a se encontrar ou... A encontrar outro lugar para passar suas férias. Um lugar mais seguro. Puxa, como é bom saber que existe um oficial da lei para nos proteger por aqui. Hihihi. Confia. Hum... Deixa eu dar uma olhada aqui. Uhul! Um circo! Adoro circos. Hum... Vamos ver se dá para abrir essa porta aqui. Né. Não dá, não. Vai ter mais nada para cá, então... Bora vazar. Tá... Agora... Provavelmente era ele que estava chamando, não era? Vamos entrar nessa daqui. Salve, engomadinho! E aí? Hum... Tem umas coisas aqui. Maneiro. Não dá até a porta, não. Dá para vir aqui nessa pá. Deixa eu dar uma olhada nela. Você está esperando que... Cava Master, a melhor companheira dos fissurados por caça ao tesouro. Hum... Interessante isso. Então... Pegue. Eu não lembro qual era o botão. Era... Vamos logo, engomadinho. Calma aí, fi. Vamos fazer assim. Tem uma ceneta. Não é mais que nisso aí, rapaz. Tá bom. Foi mal. Mais alguma coisa aqui? Mais nada. Tem isso aqui. Tem uma espada aqui. Eu lutei o dia todo. Calma, véi. Corta, Master. A única espada mais afiada que é a língua de um pirata. Pega também. Eu vou querer tudo isso aqui. E aí, véi? Que que cê quer? Hum... A respeito dessa espada... E o que tem ela? Hum... Quanto custa? Custa cem peças de ouro. É pegar ou largar? Hum... Eu vou levar. Ótimo. Um belo investimento, se me permite dizer. O que mais vai querer? A respeito dessa pá. O que tem ela? Eu quero comprar. Ótimo. Ela ainda renderá muito, acredite. Rapidinho você desencava mais 75 peças de ouro. Mas vê se deixa um pouquinho do tesouro pro resto do pessoal. Tá. Preciso de uma bala de menta urgente. Ah, e como? Leva-me aí. Pelo amor de Deus. Leva o pacote todo. Custa uma peça de ouro. O que mais você quer? Hum... Eu procuro a mestre espadachim da Ilha Vale Tudo. A mestre espadachim da Ilha Vale Tudo? Hum... Sei não. Ninguém sabe o paradeiro do seu esconderijo. Ninguém, exceto eu. Eu teria que lhe... Eu teria que perguntar a ela se posso lhe mostrar o caminho. Hum... Ok. Eu irei fazer todo o percurso até lá. Uma vez só. Volto já. E não toque em nada! Tá bom. Toque a campainha para ser atendido. Se eu toque a campainha... Hum... Usar. Nunca falha. É só deixar o balcão por dois segundos e o idiota já vem tocar aquela campainha maldita. Vai tirar a campainha? A proposta, a mestre espadachim mandou que você ir para o raio que eu parto. O que você quer? Tá. De novo. E não toque em nada! Tá bom. Vamos lá. Abre a porta. Aí, linda ali. A musiquinha. Ah, sério? Eu lembro que uma dessas portas levava a algum lugar. Essa daqui. Isso. É um caminho bem mais rápido. Tá. Vamos ver... O velho tá vindo aqui. Vamos andando, então. Se ele tá indo lá, vamos lá. Vamos fazer o caminho que ele falou. Ele nunca saberá que estamos seguindo ele. O somzinho estranho de fundo, como sempre. O lojista ainda na encruzilhada. Hum. Tá bom. Ele entrou aqui. Uh. Isso aqui é útil. Pegar flores. Sempre confundindo. Eu vou começar a clicar aqui embaixo, que é bem melhor. Ainda bem que ele espera, né? Pelo menos isso. Tem umas flores ali também. Caminho que ele faz. Será que eu vou lembrar todo esse caminho depois? Eu duvido muito. Mas... Uma hora eu lembro. Ou não. Porque fez um som de... Tá bom, né? Eu só vou seguir em frente. Eu não vou falar nada. Opa. É melhor eu ficar aqui pra espiar a conversa. Olá outra vez, Carla. Eu já falei pra você dar o fora. Na verdade, eu vim a negócios. Tem um rapaz lá na minha loja que... Tá na real, seu velho tarado. No fundo, você arranja qualquer desculpa pra vir aqui me aborrecer. É, você tem razão. Pois corta essa. Já estou cheia. Pica mula e não volte aqui outra vez. Alguém pode segui-lo e então eu acabaria virando apenas outra atração turística da ilha Vale Tudo. Quem pede é você, gata. É, eu sei. Agora se manda. Tá bom, né? Vamos vazar. Deixa quieto. Só vamos. Tá, pelo menos agora eu tenho aqui o caminho liberado. Tá, vamos voltar pra cidade. Tem umas coisinhas ainda a fazer. Tá, uma coisa que eu preciso fazer urgente... É dar essa bala de menta lá pro cara, porque... Tá com um bafo de bicho morto. Vamos lá, então. Eu espero que meu guia não falhe. Quer dizer, o guia não vai falhar. O que vai falhar é a minha memória. Eu tenho uma memória muito ruim pra isso. Tá, vamos pra cá, que aí vem mais rápido até esse ponto. E aí a partir daqui eu vou... Até onde tava ali na prisão. Isso. Ele vai entrar aqui. E vamos lá. Bafo mais tá para piratas que acham... Que primeira impressão vale tudo. Tá, se eu... Abrir uma. Não vejo qual... Tá. Então se eu... Dê esse aqui pra ele. Hum... Mental Grog. Que refrescante. Valeu. Então você veio para... Você veio para me libertar? Hum... Quem é você? Meu nome é Otis. Pelo menos acho que é. Eu estou há tanto tempo aqui que nem lembro direito. Você tem que me tirar daqui antes que eu fique completamente louco. Não tá vendo que eu sou inocente? Mas por que você tá preso se é inocente? É um complô. Eu nem encostei naquelas flores. Que flores? As flores amarelas da espécie Caninche. Indo... Indormir. É contra as leis apanhá-las. Hum... O xerife Pocatelha é mesmo um pancada, né? Não me diga. Pester Pocatelha é o maior tirano da ilha Vale Tudo. Ainda bem que a governadora sempre de... Está sempre de olho nele. Antes nós tínhamos um xerife decente e justo. Mas ele morreu recentemente de forma misteriosa. Quer saber? Acho que o novo xerife teve algo a ver com isso. Já falou demais, Otis. Ups. Espero que não tenha levado esse melhante sujo a sério. Ele diria qualquer coisa para fugir da sua responsabilidade. Para mim ele parece impen... Ele é um sujo mesmo. Cheira mal também. Minha conversa com ele é particular. Dá licença? Opa, olha a hora. Para mim ele parece inocente. Por que não solta? É melhor você cuidar da sua vida, forasteiro. Sou eu que decido quem é inocente por essas bandas. Desculpe. Olha, eu não sei o que você está tramando. Mas aposto que é alguma coisa ilegal. Então pode esquecer. Aonde quer que você vá, eu estarei ficheando. Valeu, Julius. E se você tentar alguma gracinha em pouco tempo, acabará bem aqui. Meu, esse cara é um porre. Tá vendo só o que eu tenho que aguentar? Melhor você ir antes que arruma encrenca para nós dois. Ah, deixa eu falar mais uma vez contigo. Vem interrogar o prisioneiro de novo, é? Hum, e aí, como é que é a comida da prisão? Ah, o de sempre. Sobras, grog, mingau, ratos, insetos e, se eu der sorte, alguns piolhos. Tem um bolo que a minha tia Tilly fez, embora ela saiba que eu detesto bolo de cenoura. Ainda bem que o cozinheiro do bar é um velho amigo. Às vezes ele traz alguma comida. Tipo, restos de porco, patas, focinho e tal. E, de vez em quando, ele faz um traceiro assado meio estranho. E o que tem de estranho nesse assado? Bem, é o único que vem com uma cauda capaz de lutar com o seu garfo. Caraca. E quem iria querer incriminar você precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Sim, preciso que me tirem daqui! Também não seria nada mal ter algo para me livrar desses ratos. Em troca, eu daria esse bolo de cenoura da minha tia. Dei o bolo de cenoura. E quem iria querer incriminar você? Não sei exatamente quem foi. Deve ter sido uma conspiração. Piratas que matam e roubam o que eu posso perdoar. Mas conspirar? Jamais! Olha, eu até gosto de visitas e tal, mas eu não tenho mais nada a lhe dizer. Além disso, minha garganta tá ficando seca e de tanto falar... Por que não procura outro pra conversar? Não é como se eu fosse o único pirata que sobrou nessa ilha. Tudei um ponto. Tá, vamos lá. Vamos aqui agora. O silêncio. Possui um tom amarelo vibrante. Maffo Master. Tá, o resto aqui tudo já li, né? É. Não quero chegar perto deles. Tá bom. Então, vamos usar essa flor amarela. Com este... Essa carne de porco. Agora vamos... Algum tipo de carne ou substância carnosa. Vamos usar com os pudos. Pudos piranhas mortais. Caraca. Ó vez importante, esses cães não foram mortos. Apenas estão dormindo. Nenhum animal foi ferido durante a produção deste jogo. É engraçado que na versão... Na versão... E com voz, um narrador, ele fala. Estão dormindo tranquilamente. É engraçado. Tá, vamos abrir. Hum. Este é um trabalho para Fester Pocatelha. Leia o que que tá embaixo ali. E onde tá, por exemplo, empurrar. Não. O botão vermelho, não. Touro monstruoso. É um touro enorme feito, chá. Feio e chupando lábios de alcaçuz. Empurrar touro altamente perigoso. Não consigo mover isso. Puxar touro altamente perigoso. Não consigo mover isso. Andar até... Pegar... Removedor de grampos. Removedor de grampos em... Touro altamente perigoso. Andar até os livros. Pegar manual de estilo. Vou precisar disso. Eu devo estar louco. Pegar lábios de alcaçuz. Marmotas. Pegar repelente de marmotas. Usar repelente de marmotas com marmota. Com outra marmota. Marmota. Com um batalhão de marmotas. Caraca. Homemzinho engraçado. Oi. Olhar para ídolo fabuloso. Incrível. Abrir cadeado. Não consigo abrir. Uh-oh. Cadeira pesadona. Cadeira pesadona com... Pesadona com o xerife. Isso manterá o culpado por um tempo. Se eu tivesse uma lata de lixo, uma lixa, o ídolo já estava no papo. Perfeito. Uma ótima dica. Vamos lá então. Mouse. Obrigado. Tá bom saber. Vamos até a porta. Tá. Vamos botar lá para a trilha e vamos entregar para ele esse... Removedor de marmotas. Acho que ele vai querer isso. Tá bom, né? Tá bom, né? Esse silêncio que fica... Podia ter pelo menos uns... Cri-cri. Cri-cri. Tarde de falar com você? Eu já disse que eu não tenho muito sobre o que conversar. Tá. Vamos ver se ele vai querer essa bala de menta. Hum... Mental Croc. Que refrescante. Valeu. Eu já disse... Tá bom. Que tal... Isso aqui. Ei, isso pode dar um jeito nos ratos? Valeu. Aqui está o bolo. Hum... É pesado. Tá, e se eu abrir o bolo? Oh, uma lixadeira. É uma lixa de metal. E se eu usar... Aqui. Não parece que isso funciona. Tá bom. E se eu... Salve-se do tamanho de touro coberto de saliva que eu não ponho isso na boca. E se eu der isso aqui pra ele? Não quero nada além da minha liberdade. Tá bom, você que sabe. E lá vamos nós. Pelo menos agora eu sei o que tem que fazer. Eu tenho que voltar lá e usar essa lixa. Pelo menos agora eu tenho a lixa. Que já me ajuda bastante. Enquanto o Cri-Cri-Cri-Cri não existe... Eles ainda estão dormindo. Dormindo tranquilamente. Tá. Tá. Aprei até aqui. Agora eu tenho uma lixa. Usar manal com estilo com o triturador de papel. Confete com estilo para palhaço fortemente armado. Yuppie! Arremessar lábios de a caçuz em fogaréu. Usar leixo em hoje e inocerante. Usar leixo em cadeado. Pegar ídolo fabuloso. Ufa. Essa foi por pouco. Ao menos eu peguei o ídolo. Eu ainda não terminei com você. Uh-oh. Pensou que poderia fugir levando o ídolo das muitas mãos, não é? Olha, eu posso explicar. Eu também. Você envenenou os pudos da governadora. Eles estão só dormindo. Arrombou a caça. A porta estava destrancada. E roubou uma das suas obras de arte mais valiosas. Não, você entendeu tudo errado. Ah, é mesmo? Bem, então vamos ouvir a sua explicação. Ela me diz que foi de ficar. Eu só peguei emprestado. Eu só peguei emprestado. Eu só peguei emprestado. Eu só peguei emprestado. É verdade. Eu emprestei para ele. O quê? Você me ouviu, Fester. A verdadeira questão é como ele entrou aqui enquanto você estava de guarda. Eu... Ah, ah... Vá embora, Fester. Eu cuidarei disso. Pfff. Você ainda me paga. Perdoe o Fester. Ele é novato. Eu sou a governadora Marley. Governadora Elaine Marley. Então, só queria levá-lo emprestado, hein? Bem... Relaxe, Sr. Tripwood. Eu já sei por que veio aqui. Acredite, você não é o primeiro a tentar. Mas admito, poucos conseguiram ir tão longe quanto você. Ah, puxa. O Vigia me contou da sua chegada. Tive vontade de conhecê-la desde que ouviu seu fascinante nome. Diga-me, Guy Burst. Por que deseja ser um pirata? Você não tem jeito de pirata. Você é tão... Simpático. Entendo. Você não parece estar afim de conversa fiada, não é isso? Aposto que tem coisas mais emocionantes para fazer. Não irei mais desperdiçar o seu tempo, Sr. Tripwood. Mas... 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 Um dia eu ainda aprendo a falar com as mulheres. Coitado. É estupendo. Perfeito. Vamos então sair. Ebrir a porta. Isso aí. Oh! Onde você pensa que vai, Drunk Walt? Sabe, ainda não é tarde para se tornar um bom amigo. Com licença, seu... Pocatelha, você está no meu caminho. Estou guardando o meu cofre de segurança. Com licença, seu Pocatelha. Mas você está no meu caminho. Acho que você precisa esfriar a cabeça. Entregue-me a sua espada. Uh-oh. Este é o fim, meu caro amigo de pantolas. Pantalonas. Sei lá. Seus dias de arruaça na Ilha Vale Tudo acabaram. Meus planos para a governadora são importantes demais. E estão muito perto da conclusão. Para deixar um aspirante a pirata como você arruiná-los. Adeus, Sr. Tripazul, ou Fígado Cru, ou seja lá qual for o seu nome. Parece que hoje será um ótimo dia, no final das contas. Isso está mais para o fabuloso encosto na porta. Pega. Pega. Imagina que irei precisar de uma espada. Essa irá servir. Bem, até que isso não foi tão difícil. Agora só falta mostrar ele ser ídolo idiota para os líderes piratas e... Você está vivo. Governadora. Ei, você sabe falar. Quem diria. O que você está fazendo aqui? Veio terminar o serviço? Não. Vim aqui para salvar a sua vida. Fester não estava agindo sob minhas ordens dessa vez. Você veio para me resgatar? Achei que você nem gostasse de mim. Bem, nossa primeira conversa foi meio embaraçosa. Tá bom, tem uma motoca passando de forma também. Você parecia ter problemas em formular frases completas. Por outro lado, a maioria dos meus cidadãos também. Eu não sou um cidadão desta ilha. Sou apenas um errante. Não sei ninguém. Um pseudo-pirata. Quem iria saber ou até mesmo se importar caso me afogasse? Eu iria, Guybers. Ah, Governadora. Ah, Tripwood. Ah, Elaine. Ah, Guybers. Docinho de coco. Pãozinho de açúcar. Pudim de mel. Coelhinho pirata. Me dá um beijo. Não, não podemos. Como é? Não aqui. Alguém poderia nos ver. E daí? Você tem vergonha de mim? Não, não é nada disso. É que muitos piratas da região vivem tentando namorar comigo. E para evitar ferir os sentimentos dele, eu nunca disse a todos que meu pai fez eu prometer nunca me apaixonar por um pirata. Se alguém ver a gente, irão saber que menti. Tudo bem. Então vamos até a sua casa. Ok. Mas antes, termine os testes. Não quero ver você preocupado. Mas... De repente bateu uma vontade de completar os testes. Urgente. Vamos lá então. A música simplesmente acabou. Ah. Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa agora. É a minha coelhinha do mar. Ah não, Guybrush. Depois dessa vamos saindo aqui. Bom... Eu vou... Hum... Já sei. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E aí no próximo vídeo a gente continua. Eu vou deixar... Ele parado aqui mesmo na frente da governadora. Então é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu canal principal está aí na descrição caso queiram conferir. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. A gente continua no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. Tá bacalhão. Vou deixar o vídeo. E aí no vídeo.